O ano do meu, minha alma ao meu destaque, me vai para o seu fogo, O ano do meu, minha alma ao meu, minha alma ao meu destaque, me vai para o seu fogo, O ano do meu, minha alma ao meu destaque, me vai para o seu fogo, O ano do meu, minha alma ao meu destaque, me vai para o seu fogo, O ano do meu, minha alma ao meu destaque, me vai para o seu fogo, O ano do meu, minha alma ao meu destaque, me vai para o seu fogo, O ano do meu, minha alma ao meu destaque, me vai para o seu fogo, O ano do meu, minha alma ao meu destaque, me vai para o seu fogo, O ano do meu, minha alma ao meu destaque, me vai para o seu fogo, O ano do meu, minha alma ao meu destaque, me vai para o seu fogo, O ano do meu destaque, me vai para o seu fogo, O ano do meu destaque, me vai para o seu fogo, O ano do meu destaque, me vai para o seu fogo, O ano do meu destaque, me vai para o seu fogo, O ano do meu destaque, me vai para o seu fogo, O ano do meu destaque, me vai para o seu fogo, Amém.